O sertanejo é orgulho do nosso chão brasileiro A viola é conhecida por esse lutão inteiro É tratando uma nação que faz a canção mais forte Porque não tem quem resista a um batidão de viola Encosta a viola no peito e a morena se aproxima Isso me deixa animado pra fazer um ex-nudir Respirado, passo, verso, verso, machuque a morena, chora Porque não tem quem resista a um batidão de viola A viola e o violeiro é uma mistura perfeita Se tem violência e viola, sei que a bagunça tá feita Faço um monteio comigo e ouço os gritos na hora Porque não tem quem resista a um batidão de viola Pra terminar essas rimas, atenção eu peço agora Pois é sempre bom falar das coisas que a gente adora O som que vem do sertão traz a emoção sem demora Manda jaleco e vai com batidão de viola A viola e o violeiro é uma mistura perfeita Se tem violência e viola, sei que a bagunça tá feita Faço um monteio comigo e ouço os gritos na hora Porque não tem quem resista a um batidão de viola Pra terminar essas rimas, atenção eu peço agora Pois é sempre bom falar das coisas que a gente adora O som que vem do sertão traz a emoção sem demora Manda jaleco e vai com batidão de viola 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 Manda jaleco e vai com batidão de viola